Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite, chegando até tua TV, computador, dispositivo móvel, através do Sinal Digital da TVA do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. Na edição de hoje, nós falamos da reestreia da Operita Vioncello, a primeira ópera com orquestra de cellos. Também conversa sobre o projeto A Fefé Cicé em Movimento. Já a música fica por conta do violonista Rodrigo Nassif. Bom, começamos o programa de hoje conversando com Álvaro Sante, músico integrante do elenco da ópera de câmera Operita Vioncello. Um dos diferenciais desta obra original, do Arthur Barbosa, é o fato de ter sido concebida para ser executada somente por uma orquestra de cellos. A apresentação será no Teatro São Pedro na próxima terça-feira. Álvaro, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado, é um prazer. Então, Cartaz, essa ópera em um único ato, queria que tu falasse um pouco das características desse espetáculo, né? Que é um pouco mais curto, mas tem várias características e vários elementos, muitos elementos juntos, né? Sim, é um espetáculo bem peculiar, né? Assim, digamos, diferenciado no seu gênero, né? Uma operita é uma ópera curta, né? Então, é uma operita, enfim, tem essa nomenclatura aí diferenciada para chamar a atenção. Tem essa questão dos violoncelos. E é um enredo relativamente simples, né? Porque é uma história que tem que ser contada com canções, basicamente. Tem poucas falas, né? Então, a música conta a história toda, que envolve um triângulo amoroso entre uma musicista, um sedutor, né? E um violoncelo, que é o terceiro elemento, que é a parte interessante, que é o instrumento dela, é um personagem, né? Acaba corporificando, né? Tipo, esse amor pela música, com o seu próprio instrumento. E tem um terceiro, um triângulo amoroso, quando surge um terceiro pretendente, a Maria, que é essa personagem, né? Exato. É interessante que, enfim, é uma questão que os músicos, eu como músico, né? Mas, enfim, as pessoas também que têm algum conflito, assim, profissional, pessoal, vida amorosa, né? E familiar, também se identificam, né? Apesar de ser, estritamente, a história contada é sobre uma musicista e o seu violoncelo. Bom, o violoncelo está presente como protagonista, também, mas protagonizando também a parte musical, além dos cantores, né? A gente tem cantores participando e tem bailaristas, tem outros elementos cênicos também, né? Sim, como eu disse, o espetáculo, assim, diferenciado por ser múltiplo, né? Ele tem essa peculiaridade dos violoncelos, que, assim, tem essa responsabilidade de criar todo o clima musical, né? Só com esse timbre do violoncelo, né? Que o Arthur foi muito feliz nessas composições. Tem os dois cantores, né? Que são a Angela Dill, né? Que também é produtora. E o Daniel Germano, né? Que é o par amoroso, digamos assim, da cena. O bailarino é o Raul Voges, que é o encarno-violoncelo, né? Em cena. Enfim, aí tem os vídeos do Maurício Casiraghi, também, que ajudam a contar a história, né? As projeções, são muito interessantes. Tem as duas meninas que são bailarinas que complementam essa ação cênica, né? Com a coreografia do Raul. E o texto das canções, que é a parte onde eu entrei, né? Então, eu escrevi o libreto, o chamado libreto, que são os textos que são cantados por elas. Além de ter dois poemas também, da Flor Bela Espanha, que foram musicados pelo Arthur. E esse libreto, ele é escrito em português? Tudo em português. Tudo em português. Sim. Então, a opereta, toda cantada em português. Toda cantada em português, é. Sim, até para ser compreendida facilmente. Não, a partir do argumento, né? Foi, veio essa proposta do Arthur e da Angela. Quando me convidaram, eles já tinham essa ideia, assim, do enredo, né? Digamos, isso que eu falei. E aí, eu fiquei com essa responsabilidade de desenvolver isso em versos e tal, de maneira que ficasse passível dele musicar, né? E aí, isso foi o meu trabalho. Foi dar um corpo, assim, para ir numa ideia inicial que tinha. Aí, a gente foi fazendo em conjunto, assim, né? Fazendo adaptações. Depois, a Jaqueline Pison, é diretora também que foi convidada. Ela também participou um pouco dos detalhes, assim, do enredo. A gente foi construindo até chegar... Aí, estreou, já faz quase dois anos, né? Estreou em julho de 2021, né? Ainda... Online, né? Pouco na pandemia, ainda, assim, né? Os primeiros espetáculos com restrições, com cadeiras vazias no São Pedro. E agora a gente pode fazer, então, com mais tranquilidade. Mas é só uma apresentação, pessoal. Tem que correr para... O pessoal tem que estar ligado. E, como o próprio Álvaro falou, tipo, um grande número de pessoas envolvidas na equipe para que esse espetáculo, né, possa estar ocupando ali o palco do Teatro São Pedro. Então, numa única apresentação, terça-feira, a partir das oito horas da noite. Para quem quiser, ingressos antecipados e também para mais informações, www.teatrosaumpedro.com.br. E aí o pessoal pode ter acesso aos ingressos antecipados, formas de pagamento, aquela coisa toda. E se organizar para poder conferir o espetáculo Operita Violoncello. Álvaro, obrigado pela tua presença aí. Parabéns pelo trabalho, cara. Eu que agradeço pelo espaço. Apareçam lá para conferir esse espetáculo aqui. Está muito bonito. Certo. Tem vindo as pessoas que já viram, dizendo assim, vão, 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 que é muito bacana. Então, está feito o convite aí. Bom, a gente segue aqui no Estação Cultura com música. Agora, ao invés de falar, a gente escuta a música com o Rodrigo Nassif, que faz a sua primeira participação musical aqui no Estação Cultura de hoje. Daqui a pouco, ele se apresenta no Teatro Bruno Kiffer, na Casa de Cultura, Mário Quintana. Mas, antes disso, ele toca a música aqui no Estação Cultura. Mário Quintana. Mário Quintana. Mário Quintana. Mário Quintana. Mário Quintana. Daqui a pouco tem mais música com o Rodrigo Nassif no segundo bloco. A gente conversa, a gente segue o Estação Cultura de hoje, conversando com o percussionista Ana Abizi e a Luciana Cavalli, que é coordenadora do projeto AFFS-Sizé em Movimento, um ciclo de oficinas que parte de um processo de pesquisa e montagem de uma performance em dança, tendo como tema central o território, o corpo e as narrativas de mulheres de comunidades quilombolas. O projeto concentra-se em trazer para a dança as memórias dessas mulheres, suas trajetórias de luta, trabalho, cuidado e alegria. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos falar então, como o pessoal participa desse projeto. Esse projeto é maior do que essas oficinas. Vamos começar pelo projeto? Então, quem fala? Olá? Pode ser. Tá ligado. Aqui, tá ligado? Pode ser, não é? Então, o projeto AFFS-Sizé, o objetivo dele é a criação de um trabalho com dança cênica, né? Com dança. E a gente, para isso, a gente está fazendo uma série de ações que voltam à troca de saberes dentro de comunidades quilombolas, né? E, para isso, a gente vai estar atuando, vai estar fazendo isso com duas comunidades aqui em Porto Alegre, que é a Quilombo Família Flores, que fica ali no bairro da Glória, e a Quilombo da Anastácia, que é uma comunidade quilombola que se localiza ali em Viamão. E, a partir de algumas ações, dessa troca de saberes, junto com a equipe do projeto, né? Porque o projeto, como ele envolve, assim, uma questão da criação de um espetáculo, então, tem todo um elenco. Eu sou, né? Eu participo também, né? Sou coreógrafa. O Abiaxé, ele é um dos percussionistas, né? A gente tem no elenco várias pessoas, Roberta Campos, a Sil Rodrigues, o Flo, o Jack. A gente tem orientação do Daniel Amaro. Quem mais que está no elenco, gente? Aline Centeno. E direção musical do Duda Cunha, né? E esse projeto é um projeto que visa isso, mas tem uma série de outras atividades, né? E uma delas é esse ciclo de oficinas que vai acontecer dentro do Quilombo Família Flores. Bom, essas oficinas, além da questão da dança, né? Tem a questão da música estar sempre muito envolvida em todas essas questões que envolvem, principalmente, o pensar do corpo e da africanidade, coisas desse tipo. Vai ter também um momento que o pessoal também está experimentando percussões ou vai estar tocando? Como é que é? Esse projeto sempre pensa em algo mais amplo, né? Não só da dança, é isso? É isso. É importante dizer que a musicalidade é um valor civilizatório africano, né? E que ela está calcada em alguns eixos estruturantes, que é a dança, que é o ritmo e que é o canto. As oficinas vão perambular por esses eixos, assim, né? Vão ter oficinas de dança, vão ter oficinas de percussão e de ritmo. E nessas oficinas a gente vai trabalhar a foché, né? Que envolve diversos elementos que vão agregar os participantes no sentido de ensinar a tocar um instrumento, né? Que envolve uma musicalidade afro-brasileira, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Bom, e a questão do compartilhamento dessas vivências, né? Parte justamente dos espaços também onde estão ocorrem essas oficinas, né? Então, justamente, levar as pessoas para esses espaços, para que tenha essa possibilidade de troca, né? Exatamente. A gente descentralizar, né? Tipo, levar as pessoas, os oficinandos, o público participante, para dentro do quilombo. Para eles poderem conhecer. Na verdade, não é uma oficina... O nome já diz, né? A gente vai construir junto através dessas ferramentas, né? Do que eu estou chamando, né? Da cultura afro-brasileira, que é o afoxé. A gente também... E alguns outros ritmos afro-diaspóricos, né? Que a gente estava conversando sobre como é que nós vamos intitular isso. Mas é compartilhar, criar um espaço de compartilhamento de saberes, né? Junto com as oficinas também, nós vamos ter uma oficineira que é da comunidade, que vai trazer a questão da estética negra, através da amarração de torços e de alguns adornos afro-brasileiros, né? E, então, isso vai ocorrer em torno de dez encontros, né? Por isso, um ciclo de oficinas, onde vai ser ministrada as oficinas de percussão, né? Pela Biaxé, que vai conduzir, vai ser o nosso condutor. Dança, daí eu que vou conduzir. Tem mais uma outra também integrante do elenco. E as oficinas de adorno e estética negra, que é conduzida por uma das integrantes ali da comunidade do Quilombo. Então, por isso que a ideia mesmo é fazer criar um espaço de compartilhamento, de troca de saberes, né? Sem contar a possibilidade, para quem não conhece, né? Que Porto Alegre tem vários quilombos urbanos, tem quilombos mais afastados, quilombos de áreas mais rurais dentro da própria cidade. Que conhecer um pouco desses espaços que estão aqui, que eles, por si só, já contam uma série de histórias, né? Exatamente. Eu acho que o projeto, ele favorece muito a visibilidade desses espaços, né? No sentido de potencializar tanto os moradores desses espaços, né? As comunidades que estão ali em volta desses espaços. Esses espaços, eles contam muito da nossa história, né? Principalmente da história afro-brasileira. Então, a gente poder trabalhar musicalidade e levar uma parte do público que não está acostumada a acessar esses espaços é muito importante. Faz com que esses espaços sejam valorizados, né? E entender que toda essa cultura também faz parte de um modo de vida que se preserva nesses espaços, nesses territórios. Então, o ciclo de oficinas, o Afefe, Afefe Cizé, acontece de 13 de maio até o dia 15 de setembro. Ou seja, vários sábados seguidos, o pessoal ir acompanhando. Mas também tem a possibilidade do pessoal se inscrever em oficinas específicas, tem que participar de todo o ciclo. Como é que funciona, senhora professora, que talvez não tenha disponibilidade para todo esse período? É, então, assim, o ciclo está distribuído em algumas oficinas de dança, outras de mais atenção voltada para a percussão, outras vai ser meio a meio e o adorno afro. É possível, assim, as inscrições já estavam abertas, né? Tem um link que está localizado lá no nosso Instagram, projeto Afefe Cizé. Aí você se inscreve. As inscrições já estão correndo há mais de uma semana, as vagas estão bem preenchidas. Mas é possível. A gente teve que adiar devido à chuva, devido à umidade. Nós vamos iniciar no dia 13. Então, até o dia 13 é possível estar acessando o link, estar se inscrevendo. Porque a gente também vai ver como é que vai ser fluente, se não vai ser fluente o público. Mas a ideia é que a pessoa possa também participar. O máximo possível, por causa que a gente entende, como a Ana tinha colocado, que essas manifestações, elas integram tanto o corpo como o ritmo, né? Então, a gente vai estar tentando fazer essa integração de alguma forma, né? Desenvolvendo isso do começo ao fim, para você entender como as coisas estão interligadas. Isso. De maneira modular, assim. Exato. Existe uma relação de complementariedade entre elas, né? Então, se a pessoa conseguir participar de todas, melhor. Se não, enfim. Excelente. Então, aí o projeto é o arroba do projeto. Já apareceu aí. O pessoal também pode procurar nas redes sociais também, o Quilombo dos Flores. Também o pessoal tem mais informações por lá também. Tá aí o arroba aparecendo mais uma vez. E, feito o convite, queria agradecer a presença de vocês aí, parabenizar pelo trabalho aí. Voltem sempre com mais notícias para nós aqui em Estação Cultura, certo? Obrigado. Certo. Até a próxima. A gente faz agora um intervalo que é rapidinho. E na volta tem mais música com o Rodrigo Nassif. Nós já voltamos. Fica aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Muito bem, o Estação Cultura desta sexta-feira está recebendo o violonista Rodrigo Nassif. Ele apresenta o show Todos os Outonos daqui a pouco no Teatro Buno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. Nesse espetáculo, Nassif mescla composições autorais da sua discografia com grandes sucessos da música nacional e internacional. O instrumentista e compositor estará acompanhado pelos músicos Leandro Schirmer na bateria e Samuel Basso no contrabaixo. A entrada é gratuita com retirada de senha na bilheteria a partir das sete da noite. Então daqui a pouquinho está terminando a Estação Cultura, corre lá e já pode retirar o seu ingresso. Nassif, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez, cara. Vamos falar um pouco sobre esse show aí e como é que ele funciona daqui a pouquinho. Ainda bem que tu conseguiu um tempinho para estar aqui conosco, né? Tudo bem? Imagina que isso. A gente que agradece sempre. Esse show vai ser muito especial porque desde que a gente começou a distribuir pela Virgin, que é uma distribuidora de alcance mundial, através do trabalho das gurias de Salvador, a Jaqueline Sangalha e a Andrea Doria, que eu estou trabalhando com elas. E agora cada show tem um planejamento diferente. Esse show elas resolveram que um show com entrada franca, com a parceria com o Yen, já vou deixando agradecimento para a Adriana Esperandir do Yen. Instituto Estadual de Música. Por favor, obrigado. E com a Secretaria de Cultura, vou deixar um agradecimento para a secretária também, para a Bia. Então as gurias a organizaram, produziram o show e foi decidido que o show deveria ser um apanhado dos meus dez discos autorais. E como o primeiro disco que eu lancei tinha o meu nome, que ganhou o Prêmio Sorianz, de melhor intérprete instrumental, eu não achava muito atrativo ser homônimo, ter o mesmo nome que eu. Então a gente terminou optando e votando por um nome similar ao primeiro disco que a gente lançou com a formação de grupo. O primeiro disco que a gente lançou com a formação de grupo tinha aquele nome tão bonito, que foi dado por um poeta amigo nosso, que é Todos os Dias Serão Outono. Inclusive tu apresentou no Teatro São Pedro, o show desse disco. E a gente optou por uma variação de Todos os Dias Serão Outono e deixamos Todos os Outonos, que daí cobre desde o Estrada Nova, que foi o último disco composto online durante a pandemia, que está sendo o primeiro distribuído pela Virgin. E todos os outros anteriores. Então ele é um apanhado com várias, vamos dizer assim, vários aperfeiçoamentos dentro dos arranjos, né? E para garantir o swing e a malemolência da música. Então tem o Leandro Schirmer na bateria e o Samuel Bass no contrabaixo, que sempre deixa a linguagem mais rítmica, né? Mais vivaz. E também tem essa questão de quem assistiu ao show, que já viu outros shows ou já te acompanha no teu trabalho, de ter sempre essa coisa do palco, dar uma característica nova. Tu diz que tem arranjos e revistos, mas também já tocou com formações diversas, né? Então com essa formação também, algumas músicas que o pessoal já viu com outras formações, vê com essa formação agora também, né? Em trio. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque quando a gente saiu do quarteto para trio, eu sempre pensava que o andamento das músicas ia terminar baixando, que a gente ia fazer um show mais tranquilinho. E terminou acontecendo o contrário. Terminou que eu tocando sozinho, às vezes, para deixar a música mais preenchida, com um violão só e contrabaixo e bateria, terminei acelerando o andamento das músicas. E é engraçado tu trabalhar com outros músicos, porque tu tem sempre a janela aberta, a porta aberta, para poder te permear pelas influências que eles trazem. Várias vezes tu não tem o controle do que termina acontecendo, principalmente no palco. E por esse lado é muito bom tocar com os gurias há bastante tempo, porque a gente tem essa interação quase telepática já nessa altura do campeonato. A gente não precisa nem olhar. O outro mexia a cabeça para um lado, o outro já sabe qual é a deixa. E isso é uma coisa muito confortável, né? Embora, por exemplo, tenha tocado com músicos maravilhosos já, como o Nathan Webb, que foi o baterista do vibrafonista Miles Davis, e o irmão dele, o Jacob Webb, é diferente se tu tocar com as pessoas. É como se tu jogasse há muito tempo num time de futebol. É um time bem entrosado. Isso. Bom, tu citou algumas pessoas com quem tu já tocou, mas o release do show também fala assim, em standards nacionais e internacionais. Que são essas influências e o que rola, além dessa tua discografia que vai estar no show? Alguns mash-ups, que a gente está se divertindo muito, fazendo mash-ups nos ensaios, e nem sei se chega a contar como o número inteiro, mas, por exemplo, a gente toca a felicidade do Lucina Rodrigues dentro do Steering Up do Bob Marley. Esse tipo de coisa. Então a gente toca, por exemplo, uma levada de escola de samba, e aí coloca o tema do Poderoso Chefão dentro. Essas coisas, assim, que é para a gente se divertir no ensaio, mas às vezes a gente vê que o ensaio... O resultado está bacana. É, mas em que no ensaio, às vezes, a gente se divertia mais do que, o melhor dizendo, podia trazer essa diversão do ensaio para o show, porque, afinal de contas, é muito legal quando você tem a chance de ver que as pessoas não estão só te levando a sério no show, porque a música instrumental tem essa outra dimensão. E, às vezes, as pessoas... Claro, o show tem momentos reflexivos, introspectivos, claro, é um show de música instrumental com um trio de músicos, mas ele também tem momentos que podem ter o astral muito explosivo, pode ter um momento com um astral muito divertido também, ou seja, variar a paleta de humor disponíveis. A música instrumental pode falar sobre o que ela quiser, de várias formas, da forma mais sisuda, da forma mais descontraída, porque mesmo com 100 palavras, diz muita coisa. Então, o show, todos os ontonos, hoje, a partir das 20 horas, está vendo na representação? Já perdeu. Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, entrada gratuita com ingressos, com senhas a serem retiradas a partir das 7 horas da noite. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aí, um bom show enquanto o Rodrigo se prepara aqui para finalizar o Estação Cultura de hoje e finalizar a nossa semana, tocando um pouquinho mais de música. Eu lembro a todos vocês que, às 10h30, como eu falei, a gente tem a representação do programa ainda hoje e, na segunda-feira, a gente está de volta com mais uma Estação Cultura inédita. Então, a todos, um ótimo final de semana e, até segunda-feira, a gente fica com um pouco mais da música instrumental de Rodrigo Nassif. A música instrumental de Rodrigo Nassif e, até segunda-feira, a gente fica com um pouco mais e, até segunda-feira, a gente fica com um pouco mais e, até segunda-feira, a gente fica com um pouco mais e, até segunda-feira, a gente fica com um pouco mais